Esse é meu guio Bloco Gargalhada, o bloco da melhor qualidade E pra chamar, vou chamar o Bob Lester São 100 anos de talento Ele trabalhou com a pequena notável Carmen Miranda, é com você Sida Esse é meu guio Fez parte do Bando da Lua, é ou não é? Olha, eu sou considerado pela Rede Globo E pela imprensa brasileira O mais velho músico brasileiro Minha carteira é de 1922 Eu nasci no dia 17 Que foi ontem, de janeiro 1912, fiz 100 anos ontem A Rádio Globo fez uma homenagem pra mim A CBN, em São Paulo também fizeram uma homenagem pra mim A Globo, São Paulo Também governador de São Paulo, Alckmin E então de maneiras que eu Sou um artista muito conhecido Já fui em todos os canais de televisão do Brasil Já fui de entrevista a todos os canais Não tem um mais pra ir no Brasil Nenhum entrevistador São 12 entrevistadores que me entrevistaram No Brasil Então de maneiras que eu Fui do Bando da Lua Comecei a minha vida Em 1932 No Cassino da Urca Com a Carmen Miranda Ao lado dela Fui pros Estados Unidos Fizemos 12 filmes junto Com ela Fred Asté Foi Sinatra Trabalhei 10 anos com o Sinatra No Cassino dele Ao lado dele O CMD Junior Sapateando com ele O CMD E ainda tem o sapato Que o Fred Asté me deu Em 1949 Aí está no hotel guardado E eu agora vou pra Saari Pro Senado Vou fazer lá um showzinho Lá Então passando por aqui A minha oportunidade É estar com vocês aqui Dando uma entrevista Da minha vida E eu acho que a Carmen Miranda Pra nós Não existe mais Não vem mais Não vai aparecer outra Daqui Só daqui a 100 anos Pode aparecer uma outra Carmen Miranda Porque igual a ela Não vai existir nunca mais Igual a esse também O Ari Barroso Que foi Eu fui calouros dele Em 1929 Fui calouros do Ari Barroso Ganhei nota 10 É verdade que ele era bravo? O Ari Era nervoso Não era bravo Era nervoso Era meio neurótico Nervoso Mas era uma pessoa De um coração muito bom Muito humano E um grande compositor O maior compositor brasileiro E naquela época Só tinha ele Lamartine Babo E o Que foi o Almirante Com os três colegas E tinha também O Noel Rosa Que foi meu amigo Jogar bola de gude Aqui na Praça Tiradentes Jogando bola de gude Aqui na praça E a praça não era assim não A praça era diferente Era mais bonita Bancos brancos Tudo Uma coisa muito bonita Depois acabaram com tudo E aqui não era Chamada Praça Tiradentes Aqui não era Essa praça que tem hoje Hoje Aqui era a Praça Tiradentes Mas tinha uma imagem Do Tiradentes Tinha imagem do Tiradentes Tiraram e botaram Uma outra imagem ali De cavalo Trocaram Fizeram a trocada Então a minha vida é essa Estou aqui com vocês Aqui Agradeço muito a atenção Que vocês me deram Nesse 100 anos Completado ontem Compretei 100 anos de vida E espero daqui pra frente Poder fazer mais coisas Em benefício do país Da música popular brasileira E nunca esquecendo Da Carla Miranda E o Bando da Lua Que eram os 7 rapazes A Luiz de Oliveira Estenho Nanai Osório Irmãos Osório O Russinho do Pandeiro O Ivo A Stoff E o Luiz de Oliveira Badeco E eu Obrigada Bob Muito obrigado Felicidade pra vocês Uma boa noite É muita energia 100 anos né gente 100 anos não é pra qualquer um não É isso Rio É energia É aniversário É tudo de bom Esse é meu rio Estar comigo É da Leite Palmeia Quer casar com o Rio Correr na Leite Palmeia Não tem nada de senhor E assim chegamos ao final Gente Carioca Dos melhores jogados de carnaval É a semana do carnaval Você se divertiu Continue se divertindo Gente Carioca Semana que vem tem mais No canal 14 da NET Sempre a meia noite Um programa inédito E até semana que vem Tá com vontade de fazer xixi Não para de mim Não para de mim Nosso bloco a gente vê É cheiroso, é maneiro Tô falando pra você Lugar de visão é no banheiro Tá com vontade de fazer xixi Tá com vontade de fazer xixi Não para de mim Não para de mim Tá com vontade de fazer xixi Não para de mim Não para de mim Todo bloco a gente vê É cheiroso, é maneiro Tô falando pra você Lugar de visão é no banheiro Tá com vontade de fazer xixi Não para de mim Não para de mim Tá com vontade de fazer xixi Não para de mim 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 Super Vídeo Locadora Super Vídeo Locadora 22671634 22476017